Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, estou de volta com o Fortnite, essa semana estou on fire com o Fortnite, vou trazer aqui o desafio da cidade que liberou aqui, olha, estamos aqui em downtown, estamos on fire, e é o seguinte, encontro um jonesi próximo à quadra de basquete, essa eu sei onde está, perto dos telhados, vamos procurar, e a traseira de um caminhão, é, vai ser um pouco mais complexo, mas nós vamos descobrir, e marque mais de 30 no radar ao passar pelas armadilhas de velocidade. Acho que é para a gente fazer junto, não sei se dá, é, para fazer junto, beleza? Então, e o que é isso, então será que não é aqui, não tem erro errado, senacidade, radar, certo, vamos jogar downtown. Bom, enquanto isso, eu estou carregando aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreva aqui no meu canal, me siga aqui no YouTube, ative o link na rede social, ative a portaria do seu link, não se arrepa nada, chama os amiguinhos para compartilhar aqui no meu canal e para se inscrever aqui também, beleza? Bom, assim que não tem mais, e assim que carregar, eu volto. Muito bem, vai começar e começa 3, 2, 1, GO! Vamos lá, vamos procurar o tal do Genese O que é isso? Não sei, eu não sei Primeiro Genese galera, é... Quadra de basquete, isso é fácil demais Tá na quadra de basquete Caraca, nunca caí aqui Pô, peguei a bola de basquete só porque eu não quero mais agora Bom, quadra de basquete, tá lá embaixo, quadra de basquete, não é isso? Eu passei, não Eu passei pela quadra de basquete? Cara, eu vi mole, mas que vacilei aqui Não, a quadra de basquete é aqui embaixo, não é isso? Ih, acho que eu garotei, garotei, garoto novinho Cadê a quadra? Ah não, a quadra de basquete é aqui Não, ih, dei mole, fui no... Bom, vamos pegar aqui... Ah, e agora? Cara, o outro Genese eu já sei onde tá, pera aí O Genese eu vou atrás do caminhão, eu sei onde tá o atrás do caminhão então Ih, não tem nada aqui Ei mole, garotei, garotei, galera Vamos lá, vim, pera aí, vamos voltar aqui então Ó, eu vou mostrar pra vocês onde tá o atrás do caminhão Que eu descobri, pera aí Opa, passei a mais de 30, beleza Essa é fácil, essa é fácil O atrás do caminhão tá aqui ó, pera, pera, pera Pera aqui ó, atrás do caminhão tá aqui dentro ó Primeiro túnel, primeiro bequinho, aquele bichinho aqui O Genese, o Genese, o Genese Aí, achei o primeiro Genese, vamos lá Primeiro Genese que eu faço O segundo Genese, tá ali, a quadra de basquete tá ali, tá Eu passei diretão, vou tentar passar pelo radar De novo a 30, cadê o radar? Um outro ali tá lá embaixo, mas cadê o outro radar? Eu não faço ideia onde esteja Aqui, a quadra de basquete, quadra de basquete, vamos visitar o Genese Deixa não, deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Junese Vamos visitar o Genese aqui Foi esse também é fácil agora o outro jonesi tá no telhado no telhado é aqui ó ó ó ó pera aí é ali ó onde tá o carro ó vocês vão ver a quadra basquete é fácil né primeiro bico é fácil agora o outro tá ali ó o jonesi tá ali o benefício é você parar e conseguir cair lá em cima eu sou o jonesi tá aqui ó ali o jonesi viu até que eu consigo enxergar tô pegando a manha desse nosso aqui vai meu filho sobe meu filho ó vai no embalo vai no embalo vai no embalo aqui também vai no embalo aqui vai no embalo sim aí visitamos os três geneses pronto é a show de bola e o radar é fácil já viram que é fácil no radar né tem um radar ali é só ir descer aqui varado bom galera é isso aí se você gostou desse vídeo se inscreve aqui no canal deixa seu like e já falei isso aqui no começo do vídeo beleza tem notícias saindo hoje também tem muita coisa boa hoje tem muita coisa os vídeos vão vou tentar voltar com os vídeos aqui eu preciso de um editor eu tô com dois programas não preciso de um editor e não tenho dinheiro eu vou apagar então vai complicar valeu galera um abraço nosso vídeo valeu jonesi um abraço para o jonesi para ver.... um e e Legenda por Sônia Ruberti